Eu sinceramente acho isso uma ofensa, vocês me pedirem para reagir a esse vídeo. Me encaminharam a esse vídeo e falar, Giovanni, e aí, por que você não faz uma reação dessa situação? Assim, vamos lá, né? Vamos ver. E eu gostaria muito dos seus comentários a respeito disso. Vamos lá para a gente olhar isso daí. É, se eu deixar crescer, vai ficar desse jeito aí. Uou! Uou! Que isso, meu amigo? Aí, ó. Ficaria desse jeito. Uou! É você, irmão! Que isso, emagrece também? Ó, careca igual a mim. Ó, que isso, irmão? Que isso, cara? Que isso, irmão? Chega, não, gente? Tá bom, vamos mais um. Ó, esse daí tem mais cabelo que eu já. Vamos ver. O que que vai acontecer aí? Que isso? Que isso, cara? Que isso? O que que tu faz, homem? Ó, isso daí passa até o Wesley aí do Flamengo. Que isso, fera? Caraca! Que isso, irmão? Brilha nos olhos. Caraca! Negão tá muito brabo. Gente, assim... Aí você escolhe. Você prefere... Fala a verdade. Fala a verdade. Você prefere... Esse careca aqui de verdade? Ou... Um cabeludo de mentira? Conta pra mim aí nos comentários. E, ó, parabéns aí pro cabeleireiro. Não sei quem faz isso, é cabeleireiro? Eu não sei. Deixa eu tirar aqui o cabelo dos meus olhos. Tá me incomodando. Quem faz isso daí, é cabeleireiro? Me fala aí. Bota nos comentários. É... Porque eu não sei, gente. Mas, ó... É peruqueiro? Como é que chama quem faz isso? Meu irmão, eu não sei qual é o seu nome. Mas que você é mágico é. Que você é um anjo é. Porque certamente está trazendo felicidade a muitos carequinhas por aí, viu? Eu vou manter a minha careca aqui. Tenho dito. E deixe seus comentários aí. Vocês preferem um careca de verdade ou um cabeludo de mentira? Na minha situação, tá, gente? Na minha situação aqui. Eu acho que se eu colocar esse cabelo aí, vai dar um alvoroço. E eu vou ser... É... Vou sofrer muitas piadinhas aqui. Eu vou... Então, vou... Vou achar que nasceu cabelo como aqui. Passei babosa, nasceu? Não, não, né? Tem alguma coisa aí. Mas olha, eu fiquei maravilhado com o que você fez, meu irmão. Ó. Parabéns. Olha isso, gente. Que isso, fera. Tu tá muito bonito. Parabéns. Parabéns aí, profissional. Tchau.